E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar um pouco sobre Cyberpunk 2077? Bora lá então pessoal, exatamente, novo jogo aqui no canal Hunters Clan. Vou falar um pouquinho do jogo e daqui a pouco eu falo mais detalhes dessa estreia aqui no canal, incrível, combinado? Então já quero pedir para vocês, logo no início, aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Meus contatos e redes sociais você encontra na descrição desse vídeo. Cyberpunk 2077 é uma história de ação e aventura de mundo aberto, ambientada em Night City. Uma megalópole obcecada por poder, clamor e biomodificações. Você joga, como vê, um mercenário fora da lei atrás de um implante único que carrega a chave da imortalidade. Você pode personalizar aparatos cibernéticos, conjunto de habilidades e estilo de jogo do personagem e explorar uma vasta cidade onde as decisões tomadas definem a história e o mundo a seu rodor. Você pode iniciar o jogo como nômade, marginal ou corporativo. O personagem, você pode criá-lo nas versões feminino ou masculino. Todos vão ter o nome de V. Tem inúmeras opções de personalizações, mas pelo que eu vi até agora, o início do jogo, você não vai conseguir ver seu personagem, exceto se você tiver reflexo, através de reflexo, espelho, ou até mesmo se você for dirigir um carro na terceira pessoa. O mundo aberto se passa na cidade de Night City, uma cidade gigantesca, porém, é uma cidade de mundo aberto, porém, tem inúmeras construções com espaços internos incríveis e ricos em detalhes para serem explorados. A história tem inúmeros finais e sofrem alterações conforme você usa as missões secundárias ou até mesmo as missões principais. Conforme você vai se desenvolvendo no jogo, pode ter uma alteração no final. Ou seja, são inúmeros finais. Curiosidades, eu já baixei o meu jogo e ele tem aproximadamente 102,6 gigas. Outra coisa muito interessante é que ele é dublado em vários idiomas e conforme o idioma existe o movimento labial, ou seja, a boca mexe conforme a dublagem. Olha que demais, pessoal. Outra coisa bastante interessante é que daqui a um ano, deveremos ter um modo online do Cyberpunk. Então já anote aí na sua agenda e já deixa preparado o despertador para o dia 10, zero hora, aqui no canal. Vamos começar uma live direto do PlayStation 5, mostrando tudo desse jogo incrível para vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe essa informação com todos os seus amigos. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.